Lote 39, Onix 1.0, Joy 17, 18 em leilão, 21 mil e 500 eu tenho, 22 eu tenho, a oferta e 500, 22 e 500 eu tenho, a oferta 23 e 524, 25 online, 25 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, 25, 25 eu tenho, e 500 eu tenho online, 26 eu tenho, a oferta é online, 26 eu tenho, por enquanto, a oferta online, não mais, 26 eu tenho, 26 e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 27 mil, 27 eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 27, 27 eu tenho, a oferta é online, 27 mil reais eu tenho, por enquanto, a oferta online, 27 mil, 27 eu tenho, E se não mais eu vou vender Dole uma 27 mil e 500 eu tenho A oferta online dole uma 27 mil e 500 eu tenho A oferta online 28 eu tenho A oferta online 28 eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 28 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 28 mil reais A oferta online E se não mais, 28 mil Venda Plot número 87 Renomaster Bus 2005, 5 leilão Tá com motor de arranque danificado Eu tenho oferta de 17 mil 17 mil reais eu tenho oferta de Campinas 17 mil reais online Tem telinha lá dentro, meu? 17 mil reais a oferta online E que não mais? 17 mil reais a oferta online 17 mil, 18 mil online 19 também online 19 mil reais, 20 mil E um, 21 mil reais a oferta online 21 mil reais a oferta online por enquanto É de Mauá, 22 eu tenho plateia 22 comigo na plateia oferta 22 eu tenho 22 É o lote 87 e mesa Renomaster Bus, 2005, 5 leilão 22 mil reais a plateia oferta por enquanto E autorizou vendo 22 eu vou vender 22 comigo na plateia 22 eu tenho e vou vender 22 e 3 e 4 agora de Cambuquira Minas Geraterra, boa 24 online eu tenho e vou vender 25 a Maringá, 25 eu vou vender No Luma, 25 mil reais a oferta online 25 eu tenho e vou vender Dona e duas e 26 26 voltou a plateia, 26 eu tenho e vou vender Dona e duas, 87 é o lote E 26 mil comigo o plateia oferta Se ninguém mais, 26 mil Vendido o Cavaleiro de Boné, 26, parabéns Lote 122 CrossFox 299 15 reais referente a logística Por conta de quem comprar 14 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais? 14 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 14 mil reais eu tenho A oferta online do Luma 14 mil reais eu tenho A oferta, a oferta online por enquanto E se não mais 14 eu tenho Alô, mesa É o lote 122 na tela A maior oferta por enquanto 14 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Uma 14 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole e duas 14 mil Pode vender? 14 mil reais E se não mais Eu falei alguma coisa? Então tá Venda Lote 125 Uno Vivace 14 14 500 reais referente a logística Por conta de quem comprar 12 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais? 12 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto 13 eu tenho A oferta online 13 mil reais eu tenho A oferta, a oferta online Não mais 13 mil eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole e uma 13 mil reais eu tenho E 500 eu tenho A oferta online 13 mil e 500 eu tenho A oferta 14 eu tenho A oferta online 14 mil reais eu tenho E se não mais é condicional Dole e uma 14 mil reais eu tenho A oferta online 14 mil e 500 eu tenho 14 mil e 500 eu tenho 15 mil reais eu tenho A oferta online 15 e 15 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole e uma 15 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional E 500 eu tenho A oferta auditória por enquanto 15 mil e 500 eu tenho 15 e 500 eu tenho A oferta auditória E se não mais eu vou vender Uma 15 e 500 eu tenho A oferta auditória E se não mais Dole e duas E 15 mil e 500 A oferta E se não mais 15 e 500 Venda Rota 128 Fremont 1112 Leilão Motor na original Mas está regularizado Na base estadual De registros 500 reais Reperente a logística Por conta De quem comprar 23 mil eu tenho A oferta online E 500 eu tenho 23 e 500 A oferta 24 E 500 online 24 mil e 500 Eu tenho 25 mil E 500 Ok 25 e 500 eu tenho A oferta 26 mil 26 e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 26 e 500 eu tenho A oferta é online 26 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole uma 26 e 7 27 mil reais eu tenho A oferta online 27 e 500 eu tenho A oferta online 27 mil e 500 eu tenho A oferta Oferta online por enquanto 27 e 500 28 eu vendo Quem me dá 28 Já tem Vou vender Uma 28 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 28 mil reais A oferta é venda Lote 152 S10 Advanta de 2008 9 Leilão Tem 950 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Na senha chaves Eu tenho A oferta de 21 e 500 21 mil e 500 reais eu tenho Na S10 É um lote 152 Na tela 21 mil e 500 eu tenho 22 22 e 500 23 mil 23 e online E 524 mil 24 mil reais A oferta online 24 e 500 eu tenho 25 mil 25 e 500 eu tenho Sorocaba E 6 e 500 online Cabino do S10 Advanta de 8 9 Leilão 27 mil 27 mil reais A oferta online 27 mil e 500 É o lote 152 Na tela 27 e 500 eu tenho 28 e 500 28 e 500 eu tenho Online 28 e 500 online A oferta 29 mil 29 mil reais Também online 29 mil reais A oferta online E quem não quer mais 29 mil reais A oferta online Mesmo É o lote 152 Pro Luma 29 mil reais A oferta online Quem não quer mais E 500 Águas lindas É Goiás Banda do Oferta 29 e 500 A oferta online 30 mil 30 mil reais Na cidade de Carduso 30, 30 mil 30, 30 mil Online 30 mil reais Online eu tenho 30 mil 30 mil online Eu tenho E autorizou Rendo 30 mil reais Eu vou vender Pro Luma 30 mil reais A oferta online 30 mil reais 30 mil reais 30 mil reais Eu tenho E vou vender Do Luma 30 mil e 500 Online 31 mil 31 mil reais Eu tenho E vou vender Do Luma 31 mil reais A oferta online 30 mil reais Mas eu tenho E quem não quer mais E quem não quer mais Quarenta e sete mil Quarenta e sete mil Quarenta e sete mil Online eu tenho De São Paulo De 500 Quarenta e sete Quinhentos Tenho Online Quarenta e sete Quinhentos Online eu tenho No Kicks Pequena multa Chassi Motor Remarcado 48 mil E nove Automático 49 mil reais Eu tenho Por enquanto Online Do Luma Que ainda mais 49 mil reais Eu tenho É pequena multa 49 mil Online eu tenho E vou vender Uma Autores eu vendo 49 mil Online eu tenho 49 mil E se não mais Eu vou vender E 500 49 e 500 Online eu tenho E vou vender 50 mil E 500 50 mil E 500 Do Luma 50 mil E 500 Eu tenho Online 50 mil E 500 Online eu vou vender Do Luma E duas Linha mais E 50 mil E 500 reais A oferta de São Paulo Vendido De 270 Kaoa Sherry Tigo 5X T 20 21 Em leilão Sinistro De pequena multa Eu tenho Oferta de Campinas 46 mil E 500 reais Eu tenho A oferta online 46 e 500 Online eu vou vender 47 mil 47 mil reais E de Montes Claros É Minas Gerais 47 mil Online eu tenho E quem não mais E 500 48 mil E 500 Santa Rita do Oeste 48 e 500 Eu tenho online E 9 49 Voltou Minas 49 mil reais Eu tenho É pequena multa 270 O lote Caoa Xero e Tigo 5XT 20 21 Em leilão 49 e 500 Online Com 50 mil E 551 E 500 Também online 50 mil E 500 Online eu tenho No Tigo E tô pegando Condicional Do Luma Do Luma 50 mil E 500 Eu tenho 52 É Brasília Distrito Federal 52 é condicional E 500 Minas 52 e 500 Online é condicional Do Luma 52 e 500 Eu tenho Oferta online 53 mil 53 online 53 e 500 53 é condicional Do Luma 53 eu tenho online 53 online É condicional Do Luma E 2 E 500 53 e 500 Eu tenho online 54 mil 54 mil Do Luma E que não mais E 500 É pequena multa 54 e 500 Eu tenho online Por enquanto Emoji 54 e 500 Eu tenho E vou vender Autoriza Eu vendo 55 eu vou vender Uma 55 mil reais Eu tenho online 55 mil reais Eu vou vender 2 e 2 E 55 mil A oferta de Brasília 55 mil Vendido Do Lote 276 Mercedes Vans 680 14 e 15 Leilão Sinistro De pequena multa É pequena multa Olha a nave Funcionando É bonita Tem Tem manual Vem com manual Painel flutuante Bonita 680 63 mil reais A oferta online Quem não mais 64 mil 64 e 5 65 mil reais É de Osasco 66 eu tenho São Bernardo E 7 E 8 68 mil reais A oferta online 68 online Eu tenho 68 Do Luma E 9 69 mil online 70 mil 70 mil reais Online E 1 71 mil reais Online Do Luma É o lote 276 Na tela Mercedes Vans 680 14 e 15 Leilão 72 online Do Luma E quem não mais 72 eu tenho Oferta online Pode cair o incremento Para 500 O incremento agora É de 500 E 500 680 14 e 15 Mercedes Leilão 72 eu tenho O incremento é de 500 E 500 72 eu tenho Online E autorizou o vendo Do Luma Vem com manual 72 online Oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma E 72 mil A oferta De São Paulo Se ninguém mais 72 mil Vendido Lote 288 Volkswagen Jetta Highline 15 e 16 Leilão Sinistro De pequena monta Recuperado De roubo curto Tá na tela 44 mil reais Eu tenho No Jetta Vem com manual E 500 Ibi por Paraná Olha o teto Solar que chega 45 agora Nézia 45 mil reais Eu tenho Online 86 mil Rondado Jetta 45 e 500 Online É filé 45 e 500 Eu tenho Online Pequena monta Recuperado De roubo curto 45 e 500 Do Luma Quem não mais 46 online Do Luma E quem não mais 46 eu tenho Online 46 Auferta Online Brincando No Jetta É o lote 288 Na tela 46 eu tenho Pode cair Incremento Para 200 O incremento Agora é De 200 Em 200 Reais É o lote 288 Na tela Volkswagen Jetta Highline 15 e 16 Em Leilão 46 Eu estou pegando Condicional Voluma Pequena monta E 246 E 2 A Carapicuíba Ainda Condicional Voluma 46 e 4 E 6 46 e 600 Online Recuperado De roubo curto Voluma E 8 46 e 8 Eu tenho Online 46 e 8 É Sabará 47 é São Paulo A oferta Online E 200 47 e 2 Eu tenho Sabará Minas Gerais 47 e 2 Online 4 47 e 4 Eu tenho São Paulo 47 e 4 É Condicional E 6 E 6 47 e 6 E 8 47 e 8 Eu tenho Online 47 e 8 48 mil 48 mil reais Online 48 online Eu tenho E vou vender 1 48 mil reais Oferta online 48 e 8 Online Eu tenho E vou vender 2 e 2 Não mais E 200 Voluma 48 e 2 Eu tenho Online 48 e 2 Online Eu tenho E vou vender 2 e 2 E 48 mil E 24 48 e 4 Volta Minas 48 e 4 Online Eu vou vender 2 e 2 É Sabará Minas Gerais E 48 mil E 400 reais A oferta online Se ninguém Mais Vendido O lote 292 Ranger XLT 2033 Diesel Em Leilão 18 mil E 500 reais Eu tenho Online Tá funcionando Olha aí Que filé Cabine Dupla É bonita Tem a capotinha Atrás De fibra Bonita Ranger Vem com o manual 18 e 500 Eu tenho Online 19 mil 19 mil Reais Eu tenho É capela Do alto Mandando Oferta 19 mil Online Eu tenho É o lote 292 Ranger XLT 2002 2003 Diesel 19 e 500 Eu tenho Na cabine Dupla 19 e 500 Online Eu tenho E se não Mais É condicional Voluma E que não Mais 20 mil 20 mil Online 20 mil 20 e 20 mil 20 e 20 mil E 500 20 e 20 e 500 Online 20 e 20 e 500 Ainda é condicional Voluma 20 e 20 e 500 Oferta online 20 e 20 e 500 É condicional Dole duas E 20 mil 21 mil reais Voltou Capela do alto Ainda condicional Voluma E 500 De São Paulo 21 e 500 Online É condicional Voluma 21 e 500 Até online 22 mil 22 Eu tenho São Paulo Oferta Entrou Mais uma briga E 500 22 e 500 Até online 22 e 500 É condicional Voluma 22 e 23 mil 23 e São Paulo Cadê Capela do Alto 23 e 500 Eu tenho de São Paulo 23 e 500 Online Eu tenho E quem não mais 23 e 500 Online Oferta 23 e 500 Eu tenho E autorizou Vendo 23 e 500 Eu vou vender Voluma A oferta de São Paulo 23 e 500 Online Eu tenho Vou vender Dole duas E 24 mil Voluma Capela do Alto Mandando na oferta 24 e 500 Voluma É Sorocaba 24 e 500 Eu vou vender 25 mil Uma 25 mil reais Eu tenho online 25 eu tenho Vou vender Dole duas É de São Paulo De 25 mil A oferta online Se ninguém mais 25 mil Vendido Online 25 mil